Quem saiu na frente agora com essa notícia foi o jornalista Fernando Leite. A situação do casal Cabral, que até um tempo atrás dominavam o estado do Rio e roubaram e gastaram milhões de reais do povo desse estado, parece que foi por água abaixo. Adriana Selmo, ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, pelo que tudo indica, parece que partiu definitivamente para o Salve-se Quem Puder. Nesse sentido, a advogada está tentando por fora uma delação premiada para tentar tirá-la de uma vez por todas da prisão. Pelo que tudo indica, gente, a madame não está mais aguentando ficar trancada dentro de um apartamento, numa casa, na maior mordomia, sem poder sair para dar um rolezinho pelo shopping e visitar uma loja da Gaster e comprar um brinco que custou um milhão e oitocentos mil reais do dinheiro do povo. Dinheiro suado, roubado do estado do Rio, que está fazendo com que o povo, uma notícia que foi divulgada hoje, a gente vai falar aqui para você, não alimente esperança que o governo federal bloqueou o dinheiro, é isso mesmo, a União bloqueou o dinheiro do governo do estado e o estado só deve pagar o salário no próximo dia 11 do mês que vem. Enquanto isso, a madame está cansada, está tentando liberdade, é fofolete mesmo. Olha, o ex-governador, pelo que tudo indica, também sem companhia da mulher, segue no mesmo caminho, mas a sua situação não é tão simples assim não. A sua delação não tem despertado muito interesse e as negociações estão, de uma certa forma, todas elas estagnadas. O Ministério Público já teria, inclusive, desistido do ex-governador, optando por Adriana, que parece ter informações tão ou mais importantes que as do seu marido ou futuro, talvez, ex-marido Sérgio Cabral. Além disso, por sua atuação no meio jurídico, a negociação com a ex-primeira-dama prevê a entrega de ministros do Tribunal Superior. Olha só, ela pode delatar ministros do Tribunal Superior. Eu falei que o judiciário não está com esse prestígio todo. Esse poder, que é o terceiro constituído, o judiciário, não está. A gente tem aí o Odebrecht mandando dentro do governo executivo e ainda tem ainda. Eu queria fazer uma pergunta. As Farc lá na Colômbia entregaram as armas, fizeram as pazes com o governo, não é? Mas, para aí, entregaram as armas. Essas armas foram parar onde? Na fronteira? Onde é que estão essas armas? Porque a criminalidade, a bandidagem, está muito bem armada, pelo que a gente pode ver, principalmente nas capitais do Brasil. Como ninguém está tomando conta das fronteiras direito, E aí, onde é que está indo parar as armas das Farc? Não é verdade? Pensem a respeito disso. Investir numa formação de qualidade de seus filhos demonstra o empreendedor que você é. Colégio Centro de Estudos Sistema de Ensino PH. A partir de 2017, amplia sua base com a abertura do ensino fundamental, levando seu filho até o pré-vestibular. Primeiro lugar no Enem entre as escolas de campos nos últimos três anos. Em tempo de crise, invista com baixo custo do presente e garanta o futuro do seu filho. Colégio Centro de Estudos Sistema de Ensino PH. Rua Tenente Coronel Cardoso, 826 Centro. Telefone 2722 1472. A Rádio Média obtém excelentes resultados com a utilização do Aquilion New Prime, o que há de mais moderno em tomografia computadorizada. Hoje, a tomografia computadorizada passa a ter algo que jamais foi visto dentro de campo. Na Rádio Média, a gente dispõe de alta tecnologia para avaliação através da tomo de coronária, que é a doença arterial coronariana. E a angiotomografia de coronária, como se substituísse em cateterismo. Rádio Média, a imagem da credibilidade.